Transformar, criar, construir, essa é a história da Valorec, marcada em seu produto, o tubo de aço sem costume, caminhando em direção à excelência, prêmio. Com presença global em mais de 20 países, a Valorec oferece ao mercado soluções inovadoras e de qualidade, encarando desafios do tamanho de suas conquistas, desenvolvendo tecnologia para ser uma empresa conectada com as novidades. No Brasil, a Valorec sempre esteve ao lado das indústrias. Seus produtos há mais de 60 anos vencem barreiras e constroem o desenvolvimento do país, apoiando-se na sustentabilidade. A matéria-prima utilizada na produção dos tubos vem de suas subsidiárias, a Valorec Unidade Mineração e a Valorec Unidade Florestal. O minério de ferro é beneficiado em um processo com alto aproveitamento e tecnologia de ponta, e o carvão vegetal é proveniente de suas florestas plantadas de eucalipto, em que as mais modernas técnicas de manejo são adotadas. O resultado? Tubos verdes e geração de créditos de carbono, minimizando a emissão de gases de efeito estufo. Em todas as unidades da empresa, o cuidado e a preocupação com a biodiversidade local são contínuos. São aproximadamente 110 mil hectares de reservas ambientais com preservação de fauna e flora dos ecossistemas de quase 30 municípios nos quais a Valorec está presente. Na usina Barreiro, em Belo Horizonte, são mais de 340 mil metros quadrados de área industrial construída. Nela estão presentes linhas de produção. Dois altos fornos que fazem uso do carvão vegetal. A ciaria com capacidade produtiva de 680 mil toneladas de barras de aço por ano. Linha de laminação a quente com forno rotativo. E dois laminadores que produzem tubos de diferentes diâmetros. Linha de produção de tubos petrolíferos. Têmpera e revenimento. Além da forja e trefilaria. Tudo nos mais elevados padrões, respeitando o meio ambiente e as pessoas. A empresa tem como princípio que a segurança é o seu maior valor. Essa atitude é compartilhada por todos os empregados e reduz os riscos no trabalho, garantindo excelência no processo que confere a Valorec reconhecimento por meio das certificações internacionais que atestam a qualidade de seus serviços e a promoção de um ambiente seguro. A Valorec oferece muito além de seu produto. Ela é líder em soluções tubulares para vários segmentos, rompendo barreiras e assumindo um posicionamento diferenciado. Na indústria de óleo e gás, são oferecidos produtos e serviços de alta confiabilidade. A linha de conexões VAM é um exemplo de combinação de segurança operacional e desempenho, ao estar preparada para aplicações em qualquer ambiente. Para vivenciar diariamente a realidade dos clientes, a unidade de transportes e serviços da Valorec, localizada no polo de óleo e gás do Brasil, Rio das Ostras, oferece serviços onshore e offshore, além de acessórios premium. Essa localização estratégica torna a Valorec capaz de fornecer soluções customizadas e uma logística diferenciada e ágil, tornando a operação dos clientes cada vez mais eficaz. No setor automotivo e industrial, são oferecidos tubos laminados, trefilados e perfilados, com aplicação em veículos leves e pesados, motocicletas, vagões, cilindros de gases, máquinas e equipamentos. A empresa também atua na construção civil, onde os produtos são aplicados em importantes obras de infraestrutura, como estádios e aeroportos. A Valorec está presente no setor de energia, oferecendo eficientes soluções tubulares. Com uma consultoria técnica especializada, ela atende às necessidades desde o projeto até a execução com flexibilidade, agilidade e pontualidade. E tudo isso somado a uma rede credenciada de distribuidores. Com uma estrutura de organização completa, com centros de pesquisa e competência no Brasil, e uma rede global de laboratórios, a empresa investe no setor de pesquisa e desenvolvimento e está pronta para responder aos desafios energéticos do século XXI. Para garantir que os produtos Valorec atendam às mais altas expectativas, o controle de qualidade está presente ao longo de toda a sua operação. São testes de laboratório, equipamentos de ensaios não destrutivos, testes de ultrassom e uma equipe de excelência. A Valorec sabe que sem seus empregados, tudo isso não seria possível e acredita que eles sejam os responsáveis pela performance da empresa. Ela apoia ações que beneficiam pessoas que se relacionam e escrevem a sua história. São diversos projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos que motivam o desenvolvimento humano e a geração de renda. Por meio da Fundação Cinder Tube, a empresa restaurou e promove a gestão do Cine Teatro Brasil Valorec, espaço emblemático que resgata a história de Belo Horizonte em um ambiente democrático e de promoção da diversidade cultural. A Fundação também investe em ações internas que permitem o conforto e a boa convivência de seus empregados e familiares. Certa de seu propósito, a Valorec segue transformando seus tubos de aço em soluções para o desenvolvimento, tecnologia e bem-estar para esta e as futuras gerações. Respeitando a vida e o meio ambiente, avançando em direção ao inexplorado. Valorec, a solução para grandes desafios.